Bom, nossa cidade tem história, cultura e pessoas apaixonadas por tudo isso. Hoje em dia, tudo está muito mais tecnológico, o que facilita para o conhecimento aí da história local. Na matéria de hoje, a gente vai conhecer uma pessoa que tem um projeto nas redes sociais que tem o objetivo de levar conhecimento através de comparações da Porto Velho, do passado e a do presente. Para aqueles que estão navegando aí pelas redes sociais. Você acompanha agora aqui no Câmera Mais. Banhada pelo grandioso Rio Madeira, a nossa amada capital rondoniense possui uma rica história, cultura e uma boa parte da população apaixonada por tudo isso. Marcada por seus pontos turísticos e históricos, Porto Velho recebe visitantes de vários lugares do país, especialmente para conhecer um pouco mais essa história. Há quem goste de passear com a família pela praça, há quem goste de conhecer histórias e há aqueles que gostam de fazer comparações. Olha só, minha gente, é o caso do Julián, viu? Ele que trabalha com as redes sociais para contar um pouco da história da nossa capital, fazendo comparação com as imagens do passado. Olha só. E as do presente. Julián é colombiano e chegou a Porto Velho há cinco anos. Ele trabalhava como produtor na área de audiovisual e veio justamente para contar a história da nossa terra através de peças teatrais. Vendo a necessidade de conhecer para criar, começou a pesquisa em busca dos pontos históricos aqui na capital. Eu sempre escutei falar dos portovelienses, que aqui não é uma cidade turística, que aqui não tem atrativos turísticos, mas quem conhece a história daqui sabe que a própria história é o atrativo turístico maior que a cidade tem. Só que a gente vê esses espaços históricos e, na verdade, não estão abandonados, né? Então, meio que um pouco de trazer um pouco de consciência para, sobretudo, as pessoas jovens, né? Ele criou um perfil no Instagram que conta com pouco mais de 3 mil seguidores engajados. Por lá, ele compartilha vídeos e fotos comparando a Porto Velho do passado e a contemporânea. Com o objetivo de reviver lugares através das fotografias, ele cria legendas criativas para contar a história de cada ponto histórico da capital. Seria reviver um pouco da história e trazer uma parada atual, né? Um pouco mais atual, apoiado da tecnologia, da inteligência artificial. Eu venho fazendo umas imagens, mas não sei como dizer. Não, mas seria tipo umas reversões, né? Umas versões atuais, atualizadas. E o pessoal está curtindo bastante. Então, é o gás, né? Que muitas vezes as pessoas precisam. Nós estamos aqui na Presidente Dutra. Essa rua aqui é histórica em Porto Velho, inclusive. Ela tinha uma pegada europeia, é isso mesmo, Juliano? Exatamente, exatamente. Tinha uma pegada bem europeia. As ruas eram diferentes, os prédios. Era uma coisa incrível. Vocês não estão entendendo, sabe? Tipo, nas fotos dá para sentir esse ar europeu que a cidade tinha. E, de fato, cada vez que eu venho aqui no centro, já eu faço com uns outros olhos. Por exemplo, eu visitando esses locais, eu vejo o quanto a cidade é rica na história. Tem um patrimônio que, se a cidade se unisse, esse patrimônio seria exaltado, levado para fora. Muitas pessoas viriam aqui a Porto Velho só para conhecer. Esse pedaço de história tão rico que a cidade tem. Ah, sem dúvida nenhuma, né, minha gente? E o mais legal disso tudo é que o Juliano, ele não é daqui, tá? Ele é colombiano e ele é um pesquisador. Ele é curioso pela história de Porto Velho. E é justamente esse o trabalho dele com o projeto no Instagram. É instigar, é aguçar a curiosidade dos próprios portovelhenses a conhecerem a riqueza da nossa capital. Não é isso, Juliano? Correto, correto. E como o Juliano já bem disse no início dessa matéria, ele falou que Porto Velho, o que atrai as pessoas até aqui, é a história. E realmente é, né, Juliano? É, exatamente. O patrimônio histórico da cidade é sua própria história. Pegando o gancho aí do que o Juliano está acostumado a fazer nas suas redes sociais e que movimenta a galera aqui em Porto Velho, eu quero fazer uma comparação. Nós estamos hoje na Presidente Dutra. Essa daqui, ó, é a Presidente Dutra de hoje, que você conhece. E essa daqui é a Presidente Dutra do passado. Além de ser histórica essa rua por si só, também temos a construção aqui, o prédio da Universidade Federal de Rondônia, que inclusive também temos a comparação pra fazer. Olha que bacana. Essa daqui é a comparação da Universidade Federal de Rondônia, a nossa famosa UNIR. Tá vendo só como é bacana fazer a comparação e conhecer um pouquinho da história da nossa capital? Através da tecnologia, é possível compartilhar momentos, conhecer lugares e se sentir presente em cada um deles. Porto Velho é terra de bravos pioneiros e os pontos dessa cidade são marcados com acontecimentos históricos que precisam ser lembrados diariamente. E como é legal navegar pela história de um lugar comparando o presente e o passado, né? Ah, muito legal. Uma forma diferente de a gente ficar por dentro aí. A pessoa da história, né? Tudo que precede aí pra estarmos até aqui, então, na nossa cidade, todo o desenvolvimento de Porto Velho. Ficou com vontade de mais? Então se inscreva agora no nosso canal pra não perder.